Gente, 20 anos do furacão Catarina. No dia 27 de março de 2004, os moradores aqui do sul de Santa Catarina e moradores de parte do litoral norte do Rio Grande do Sul vivenciaram a passagem do primeiro furacão do Atlântico Sul. O fenômeno deixou um rastro de destruição, 11 pessoas morreram, mais de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas. Nós preparamos uma reportagem especial relembrando como foi esse momento tão marcante na história de Santa Catarina e na história do Brasil. A reportagem é do Paulo Metlin. Vamos ver. Na memória do Valdir, a lembrança da passagem do furacão Catarina ainda é muito presente. Nem ele, nem a população do sul catarinense imaginavam os impactos do fenômeno natural com ventos de até 180 quilômetros por hora. Eu perdi todo o telhado, isso aqui ficou praticamente tudo devastado. Mas nós não tínhamos aquela dimensão de que seria tão forte, né? Porque até então ninguém viveu aquilo. Bom dia. 28 de março de 2004, 6 horas e 8 minutos. O furacão Catarina, que agora está quase todo dentro do estado de Santa Catarina, começa a perder força. Mas ainda pode ocorrer ventos fortes e chuva forte no litoral sul e planalto sul catarinense e nordeste do Rio Grande do Sul. Márcio estava à frente da Defesa Civil Estadual e ajudou a coordenar a atuação de profissionais. Cinco dias antes do furacão, a Ipagre Cirã alertou sobre um evento extremo em alto mar. Dia 23 de março, o Cirã Ipagre percebeu uma anomalia no oceano, muito perto da África. E chamou a atenção pelo volume, pelo tamanho, e nos acionou, acionou a Defesa Civil para a gente conversar sobre o que poderia acontecer e se isso poderia impactar Santa Catarina. Nós mandamos uma equipe para dentro do furacão. E eles foram nos passando minuto a minuto o que vem acontecendo, a evolução do desastre. E o curioso, nós acertamos o ponto exato onde ele entraria, que foi a Rua e de Silva. Que eu não esqueço o dia que disseram que os olhos do mundo estavam voltados para Santa Catarina, para saber como nós iremos sair. Isso foi apavorante. O furacão Catarina fez 11 vítimas e levou danos em cidades da região sul, algumas em situação de calamidade pública e outras em situação de emergência. O rastro do Catarina deixou os cidadãos desalojados e desabrigados, feridos, só de prejuízos, mais de 850 milhões de reais. Temperatura do mar mais elevada e um bloqueio atmosférico, condições favoráveis à formação de um furacão. Essa foi a combinação perfeita que gerou o evento. Esse foi o único furacão registrado no Atlântico Sul, o que voltou todos os olhos do planeta Santa Catarina. Isso permitiu o desenvolvimento da meteorologia, prever com mais agilidade. Exemplo, o que acontece durante o dia? 20 anos depois, será que um episódio como esse pode voltar a ser registrado por aqui? A resposta é monitoramento. O estado de Santa Catarina é o ponto de encontro de massas e também conhecido pelos eventos climáticos cada vez mais extremos. Ele é monitorado 24 horas por dia, ou seja, nada escapa da tecnologia e do conhecimento. A atualização dessas imagens em 5, 10 minutos, na época era em torno de 45 minutos. A resolução hoje muito melhor também das imagens de satélites. As estações meteorológicas que hoje a gente tem também muito mais, um número muito maior no estado de Santa Catarina, e a parte de radares meteorológicos também. Leste, oeste, norte, sul. Santa Catarina monitorada a qualquer formação de fenômeno. Meteorologistas, hidrólogos, geólogos, cobertura, mapeamento, capacitação, uma estrutura bastante ampla. Então dá para dizer e afirmar que a estrutura que nós temos hoje é um modelo para todo o Brasil. Abertura, oeste, oeste, oeste. Abertura, oeste, oeste. Legenda Adriana Zanotto